Vamos para um ótimo! Leão! Aê, Leão Dinos! Também um pessoal que vai estar contínuo para resolver situação, hein? É? Um pessoal que vai estar com a intuição aflorada que nem os sagitarianos. Mesmo diante de algumas tensões no ar, a força dos filhos do sol vai prevalecer. Então o poder de autoridade de vocês está com tudo nos próximos dias. Boa profeta! Vamos ver o conselho do oráculo. Justamente as ansiedades que se mostram para testar a autoridade de vocês nos próximos dias. Então, na verdade, vocês administrando, inclusive, a ansiedade alheia. Que bom! Ótima semana para você! Temos um no bom e um no ruim. Vamos para o ruim! Virgem! Ei, Jesus! Os outros filhos de Mercúrio. Os dois signos de Mercúrio nessa semana estão bem complicados. Também a mesma pegada. Os erros do passado, os erros nos relacionamentos, diferentemente dos gêmeos, que eram as questões da infância. Não. Os erros de vocês, não aqueles que eles foram projetados vindo à tona para serem curados. Puxa, vida! Conselho do oráculo. Jesus, Jesus! A montanha. A dificuldade superada. Inevitável, mas é superada. Que bom! E ficou no bom, Capricornianos. Capricornianos. Foi bom! Uma palavra para vocês, Capricornianos. Proteção. Quer mais? Vem a Zika, mas vocês estarão blindados e blindados. Olha que coisa boa. Zika bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. A sensação do espelho. Nossa, tem um tapão que batia com uma boca. Tá vendo? Pra mastra. E olha a carta que veio. Qual é? O cachorro? O protetor. Justamente. Que legal! Pra afirmar com essa proteção. Olha! Atação do espelho. Apertar cheia com essa proteção.